Olá, meu nome é Reginaldo Posp, sou advogado, especialista em direito imobiliário e hoje eu quero conversar um pouco com você. Hoje vamos falar sobre o inventário. O inventário é uma ferramenta instituída por lei para que os bens da pessoa falecida sejam transmitidos aos herdeiros. O inventário pode ser feito de duas formas. A primeira e mais comum é a via judicial. A segunda forma é o inventário extrajudicial, que pode ser feito através de um cartório. Desde que não envolva menores nem pessoas incapazes e todos os herdeiros estejam de acordo. Em ambos os casos, será necessária a presença de um advogado. Somente através do inventário é que os herdeiros se tornarão legítimos donos dos bens deixados pelo falecido, que também pode ser chamado de espólio, podendo inclusive vendê-los em seus próprios nomes. Esse é um breve resumo do que é o inventário. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.